Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Saia da Neura, seu consultório virtual. A gente responde aqui então todas as suas dúvidas. Deixa comentários com dúvidas que sua dúvida vai cair aqui pra gente responder. Primeira dúvida do dia. Doutora Fernanda, mas quem vai responder é o doutor Saulo. Existe neuropsiquiatra ou neuropsicólogo? Muito bem. Neuropsicólogo existe sim. Então são pessoas que depois da psicologia, elas se aprofundaram, elas se especializaram em neuropsicologia. O que o neuropsicólogo faz? O estudo da cognição, da memória, das funções executivas. Então são psicólogos especializados em analisar como que está a sua cognição. São esses psicólogos que aplicam baterias de memórias, testes de memórias pra testar QI, pra testar se existe alguma falha na memória, pra ajudar o médico. Atenção, por causa de TDAH, a gente pede muito avaliação neuropsicológica. Pra identificar casos de doenças de Alzheimer ou outros problemas de memória. Então existe sim. Já o neuropsiquiatra é mais polêmico. Por quê? Não existe uma residência médica de neuropsiquiatria. Então em teoria, pra pessoa se auto-intitular neuropsiquiatra, ela teria que ter feito uma residência médica de neurologia e uma residência médica de psiquiatria. Caso contrário, ela é neurologista ou psiquiatra? Psiquiatra. Segunda dúvida, a Fátima Petrocini falou, Eu tomo Alprazolam há muito tempo e quetiapina, eu quero parar, mas sempre que eu chego a meia miligrama eu lamento. E quando eu fico sem os medicamentos por três dias, vem uma tontura que não passa, me impedindo de ter uma vida normal. Gostaria muito da sua ajuda, obrigado. Fátima, Alprazolam, a quetiapina, né, se tiver já no momento de reduzir, você vai ter que fazer isso com a ajuda do seu médico. Porque realmente, a gente tem que ir reduzindo gradualmente. Às vezes Alprazolam, por ele ter uma vida mais curta, né, uma meia vida mais curta, a gente às vezes tem que substituir por um de meia vida mais longa, como um Rivotril, um Diazepam, pra depois então conseguir retirar e você sofrer menos, tá? A quetiapina, às vezes, se você não tá conseguindo ficar sem ela, porque ela é necessária ainda no teu organismo. Então eu não sei qual é o teu diagnóstico, eu não sei pra que você faz uso dela, mas isso é importante. Então conversa com o seu médico, discuta com ele, pra vocês verem se de repente vai ter que ser necessário uma substituição inicial por um outro remédio, pra depois conseguir então retirá-los. Então vamos pra terceira dúvida de hoje. É do Mendes Guitar Music. Sim, Mendes. Na verdade, a gente usa o termo sintoma negativo muito mais pros quadros de esquizofrenia. E o que que são os sintomas negativos? É o embotamento afetivo. Então são aquelas pessoas que não expressam tantas emoções, não tem tanta vontade de sair de casa, ficam mais reclusas, não querem interagir tanto com as outras pessoas. Parece que tá tudo sempre ok. Nem feliz, nem triste. Estão sempre naquele padrão habitual delas. E isso sim, são sintomas aí da esquizofrenia. Então eles são muito mais comuns do que nas outras pessoas. Algumas vezes, quando as pessoas usam alguns antidepressivos ou estão num quadro de depressão, elas podem ter esse embotamento afetivo, mas ele é muito mais comum e característico na esquizofrenia. E por curiosidade, é mais difícil de tratar do que os outros sintomas de esquizofrenia. Até nos vídeos de esquizofrenia, eu já até explico. Os antipsicóticos, eles atuam muito bem nos sintomas positivos. Mas nos sintomas negativos, eles têm um limite. Eles não conseguem resolvê-los por completo. Muito bem. Esperamos que tenham gostado do Saia da Neura de hoje. Deixa comentários pra gente, hein? Um abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus